Olá meus amigos, hoje o papo sobre o jornal de domingo está aqui presente não para ler o jornal do dia, não para falar de política mas para desejar a você, meu querido amigo que me acompanha, minha amiga que me acompanha aos domingos, desejar um feliz sírio é um sírio diferente, é um sírio em que não há a procissão, a grande procissão mas é um sírio em que há muita, muita fé, muita religiosidade, muito carinho, muito amor muito desejo de que a pandemia, enfim, nos deixe em paz mas nos deixe também a lição da compaixão, a lição da vida, a lição do amor pelo próximo é isso que a gente deve tirar deste sírio diferente, um sírio 2020, um sírio de muita fé um sírio de ficar em casa, um sírio de abraçar a família um sírio de abraçar todas aquelas pessoas com quem a gente precisa conviver no dia a dia então, meus caros amigos e amigas hoje não é dia de outra notícia a não ser falar da nossa querida virgem de Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré do Desterro Nossa Senhora de Nazaré que foi encontrada no Igarapé, Murucutu pelo Caboclo Plácido Nossa Senhora de Nazaré que curou o governador que estabeleceu em 1793 esta procissão, uma procissão que já existia entre o povo que pela primeira vez não sai às ruas desde aquele ano nem na época da cabanagem a cabanagem respeitou mas a pandemia infelizmente nós temos que nos cuidar um beijo no coração de cada um de vocês e que a gente possa viver outros sírios juntos um abraço nos pais, nos amigos, nas mães que perderam filhos perderam queridas pessoas durante essa pandemia que ainda não saiu das nossas vidas não temos ainda a vacina ainda precisamos precisamos muito nos isolar manter o distanciamento a higiene tudo isso é um novo tempo que nós estamos vivendo é um tempo de Deus é um tempo em que a gente precisa refletir e ser muito mais amigo um do outro as ideologias as guerras as desavenças elas tem que dar lugar ao amor o amor ao próximo aquela velha frase de Jesus Cristo amar e ao próximo como a ti mesmo essa é a grande lei sentir compaixão pensar no outro pensar na dor das outras pessoas não podemos viver em paz enquanto pessoas passam fome enquanto as pessoas não tem casa pra morar com tudo isso nós devemos pensar com muito amor com muita compaixão feliz sírio para todos vocês neste papo sobre o jornal de domingo um papo diferente um beijo no coração